E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Mais um vídeo para o nosso canal, canal Tiofa TV Cultural. Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que eu tenho muito respeito, uma pessoa que muita gente conhece aqui na região e que fez um belo trabalho no passado na parte da educação. Eu não sabia e num vídeo que eu fiz com o meu amigo Manezinho, aí ele citou ela nesse vídeo e aí era para ela participar no vídeo que o Manezinho fez, aí eu achei melhor fazer um vídeo especial só com ela mesmo. Estou aqui com a dona Betinha, que nasceu a dona Betinha, tudo bom? Foi aqui, aqui mesmo em Quijingue. Nasceu no município de Quijingue? No município de Quijingue. E foi em que localidade? Foi aqui mesmo na sede? Foi em alguma fazenda, em algum povoado? Foi na fazenda. Como é o nome da fazenda? Sítio de cima. Fazenda? Sítio de cima. Sítio de cima. Essa fazenda fica ali indo para Lagoa do Fechado? Indo para Lagoa do Fechado, na casa de José Soares Cosme. Conhecido como José Cosme, né? É, a fazenda que era o meu pai. Então seu pai é esse nome aí e sua mãe? Como é o nome da sua mãe? Maria Soares de Oliveira. Maria Soares de Oliveira. Os dois eram também filhos de Quijingue, do município de Quijingue? Eram todos os dois. Só que quando eles nasceram, eu acho que Quijingue pertencia ainda a Tucano, né? Era o município de Tucano. Tucano, que Tucano era aqui de Quijingue, era um território de Tucano, né? Exatamente. Quando a senhora nasceu, ainda era Tucano aqui? Era Tucano. E que ano a senhora nasceu? Em 1931. 1931, né? Já tinham povoado aqui na época? Quijingue? Não, não tinha povoado. Era uma fazenda, né? Era a fazenda. Lembra o nome da fazenda? Fazenda Lagoa Grande, né? Lagoa Grande, era. Acho que era Lagoa Grande mesmo. É, porque antes fazia uma festa. A gente, naquele tempo, não ligava muito para as coisas, né? Não procurava saber mais das coisas. A gente ia sabendo, assim, voluntariamente, assim, de vez em quando, a gente pegava. Seu Zé Cosme, qual era a profissão dele, Zé Cosme? Roça. Era agricultor. Era agricultor, né? Era agricultor. Não chegou a ser vaqueiro, não? Não. Porque naquela época tinha muito vaqueiro, né? Não, pessoal. Tinha muito vaqueiro naquela época. Vaqueiro era o meu estuposo. E teve quantos filhos, Zé Cosme? Oito. Oito filhos, né? Oito filhos. É, seu Valdinho. Não lembra do nome dele. Era Bidias, Tiago. Ah, Bidias, né? Era Bidias. Ele morreu na... Morreu e foi o esposo de Dona Hermira, né? É, Bidias, é. Ah, sim. Eu já pensava que Dona Hermira era irmã da senhora, não é o Bidias que era irmão. Não, é o Bidias, meu irmão. Um que morreu afogado também, como era o nome dele? João. O João, né? O João também, né? E morreu afogado. Era Tiago, Bidias, 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 Betinha e Julieta. Uhum. E como era aquela época aqui na região? Aquela época era uma época muito horrorosa, porque a gente já era umas pessoas fracos, sem, sem, assim, sem ter o... Só pra criar família, né? Pra criar família. Trabalhava mais na roça, né? Trabalhava na roça e só dava mesmo pra criar família. Uhum. Pra estudar, botava um, ficava dois, três, sem poder... Ah, no caso, você tinha cinco filhos, aí dois iam pra estudar, os outros ficavam pra ajudar. Então, pra ajudar, pra estudar, trabalhar pra... Pra fazer qualquer coisa, né? Não podia, não podia botar todos na escola. Era pra ter uma renda melhor, né? Era pra poder. É uma renda melhor. Não podia nem comprar o material na escola. Ficava trabalhando de pouco a pouco pra... Pouco a pouco, né? Eu lembro que tinha uma casa de farinha ali, lá próximo, né? Tem, do meu pai. E naquela época tinha muita mandioca, né? O pessoal plantava muito de mandioca. Era, plantava um pouco de mandioca, a gente fazia farinha. Muito alegre, quando a gente tava na casa de farinha. É. Muito boa, né? Eu lembro muito bem que eu participava de farinhadas. Não ia nem tanto pra ajudar, pra comer. Eu tive a oportunidade de ir a essa casa de farinha. Que bom, né? E comia uma carne de porco maravilhosa. Era. E conhecia um jeito diferente de fazer a farinha. Uhum. Porque nas outras casas de farinha, eles tornam a farinha... Primeiro eles cessam aquela massa, pra tirar a crueira, né? É. E aí, pra depois torrar. E eu fiquei impressionado de ver, lá nessa casa de farinha, que eles torram com a crueira, que depois que cessava a farinha, a farinha ficava mais bonita. É. Então a senhora lembra muito bem das casas de farinha? Eu lembro. Aí o pessoal canta, canta, sai muitas histórias, né? Na serra, meu pai plantava aí, no sítio, e plantava na Serra de Manassa, lá na Serrana, perto de Ocli da Cunha. Ah. Em cima da Serra, ele plantava mandioca. Pra lá, e farinhava nessa casa de farinha? É. Não. Lá tinha outras casas de farinha também? Em cima da Serra tinha uma casa de farinha. Porque naquela época tinha muita casa de farinha. Era. Não era só no lugar, não. Eles tinham uma casa de farinha lá em cima da Serra. Plantava mandioca, banana, epingo, tudo. E as festas aqui na região? Tinha festa aqui naquela época? Tinha, mas a gente... Naquela época os pais eram meio... Era. Mas tinha festa. Muita festa. Tinha vontade de ir, mas... A gente só ia à festa do padroeiro. Ah, aqui do São João, né? Do São João. Aí ninguém perdia. Ele tinha uma casa aí. Tinha os acompanhamentos, né? Era, tinha acompanhamento. A senhora lembra desses acompanhamentos que eram bonitos. Eu lembro muito bem, já estava quase no fim essa questão de... Eu lembro de Dona Dadá, né? Que era uma pessoa que levava o santo. A Matadá, quem levava... Pegava o santo daqui, levava lá pra uma fazenda, botava lá. Quando era na tarde, ela trazia e o acompanhamento ia daqui. São João ia daqui também. Ficava um aqui e o outro pra lá. A coroa ia pra lá. Aí... Acabou, né? Era... Aí levava o São João, me encontravam lá. Era uma coisa interessante. É interessante. Hoje não estão fazendo mais isso? Não. Hoje, a festa de São João não parece com a antiga. Não parece mais. Totalmente diferente. Eu acho muito diferente. A festa, que era a festa principal mesmo, era dia 23, né? Era dia 23. Vinha as festas no salão. É. E aí, nessas festas, aí o velho deixava ir dançar. Era. Aí a gente ia pra festa. Mas o velho de vez em quando dá uma olhada, não? É. Não sei. Se olhava, não. Ele não gostava que a gente fosse pra festa assim na roça. Na roça, né? Na roça. Na roça. Mas no São João a gente vinha pra aqui. Ficava 22, 23, 24. A gente saía embora no outro dia. Ah, ficavam dois dias aqui, né? Ficava aqui. Então, quando era o último dia, era 24. No dia 24, vinha o jaz de queimadas, vinha tocar. Era um forrozeiro. Era. Tocava o danfone. O forrozeiro saía, ficava o jaz. Vinha aquela música, né? Aquele jaz. Aí a gente dançava. Aí era bom, né? Aí, pronto. Passou daí, não tinha mais festa. Não, passou daí, não tinha mais festa, não. Agora, no vídeo que eu tratei com o Manezinho, ele falou da professora Betinha. E aí, onde foi que a senhora estudou pra ser professora? Estudou aqui mesmo? Estudou aqui. Mas eu... Quem foi sua professora? Minha professora foi aí da Bezerra, foi uma de Salvador. Essa aí vocês não conheceram, não. Aí da Bezerra, que é parente do Donato Bezerra, não? Prima, não. Prima por causa do marido dela, que era Bezerra, era o Zusa. Ah, tinha a questão do Zusa, né? Era a esposa do Zusa, na época, né? Ela morava, era de Tucano, ele era de Queimadas. Aí, nessa época, ele veio morar aqui, aí casou com ela. Só que naquela época não tinha essa questão de série, de alfabetização. Era. Primeira série não tinha isso, não, não? Não. Era... Era... Ia pra sala de aula pra aprender, só? Pra aprender, pra aprender. Aprender a escrever. Ler. Ler. Era... não tinha negócio de série, não. Mas aí, aprendeu a ler rápido? Eu. Não, demorei um pouco, porque... Ele era menina nova, né? Primeiramente, primeiro meu pai levou a Faninha, que a Faninha sabia um pouco, né? Ah, a Faninha, né? Ela tava... ela já era moça, mocinha. Ele levou, ela ensinou dois meses, ele pagando, né? Pagando pra gente estudar. Lá, eu... a gente lia o ABC, a cartilha. Lia, recordava. ABC, cartilha, primeiro livro. Eu tive dois meses. Mas quando eu saí de lá, já tava lendo o primeiro livro. Olha. Aquele primeiro livro já era... Já era uma... alguma coisa. Alguma coisa. Então, quando ela veio embora, com dois meses, ela falou assim... Compadre, já era o compadre. Deixa a Betinha ir lá pra casa, ficar uns dias lá em casa, pra ela estudar lá na rua. Que a professora... Aqui tinha a escola, né? Ela tinha professora formada... eu nem me lembro quem era nessa época. Depois foi que a ida veio. Foi. Foi. Eu não sei se era de Janeiro, do Cartório, nem lembro mais. E quem eram as suas colegas de sala, assim, de estudo? As colegas de estudo? Ai, não lembro mais. Não lembro mais, não. Olha, a Faninha... Os meninos do seu Elohim eram meus colegas. Colegas. De aula. Era. E era o Donato Bezerra, era a Totonha da Legida, era o Eric da Legida. Dona Maria da Pensão, não era não, talvez? É, era a Maria da Pensão, era que ela morava, ela ficava na Guazinha comigo, a gente vinha pra escola. Ela, ela é mais nova do que eu. É, não é? Era mais nova do que eu. Mas a gente vinha junto. Aí surgiu a professora Betinha. Como foi esse negócio aí de chamar a Betinha pra dar aula? Foi, é, eu não sei como foi que meu pai falou, acho que foi o Finado Relói, que não tinha quem ensinasse lá, né? O Finado Relói era o esposo da Dona Neném, né? A mãe da Faninha, né? É. A Finado Neném era a madraça da Faninha, foi quem criou a Faninha. Foi quem criou a Faninha, né? Era a tia e criou. Era a tia, a mãe da Faninha, a irmã dela, a Dona Neném. Então o Eloy, ele, ele, ele soube que, talvez ela estava através de Dona Faninha, né? Era. A senhora já, já era bem desenvolvida na leitura. Aí ela, ela, ele já me conhecia, né? Aí a Faninha falou pra, se era de botar outra pessoa, eu já sabia um pouquinho o que eu podia ensinar, aí lá, então, aí o Eloy, seu Eloy falou pra, acertou pra eu ensinar. Eu ensinei não sei quanto. Aí a escola era lá na casa do seu pai? Na casa do meu pai. Era que tinha muitos alunos naquela época? Tinha, tinha, tinha essa, a minha cunhada, que é mulher do Padre Faldinho, elas tinham os quantos irmãos? Tinha ela, Joana, Lili, Silvéria, a Cota, já tinha uns cinco, uns cinco ou seis de irmãos da Comari Odília. Ah, tinha, tinha muitos, né? Só, numa casa só, já tinha esses, né? Já tinha esses. E depois, uns dois pra aqui, quatro pra ali, três mais, né? E o Manezinho morava próximo de lá? O Manezinho morava. Não era muito pertinho, não, mas... Mas ali, é por dentro, né? É, e botaram no instante, chegava lá. Aí a professora era paga por quem? Pela prefeitura? Ou era... ou era... os pais pagavam? Nesse tempo que estavam essas meninas ali com o Padre Zeca, era pela prefeitura. Agora, pelo Manezinho, eles me pagavam. Ah, pagavam por fora, né? Era, me pagavam. Agora, depois, eu não lembro o que... Você sabe, a pessoa com 92 anos, pode lembrar de tudo, não posso lembrar. Aí eu não posso lembrar, não lembro bem, mas o Manezinho, eu acho que já me pagava. E na sala de aula, como era de vida? Você tinha... não tinha cadeira naquela época, né? Não, era banco. Aqueles bancos de madeira, né? Aquele bancão de madeira grande. É isso. Essas cadeiras, assim, faziam... Não, não tinha as cadeiras aqui por lá, né? Essas cadeiras, assim, de madeira, assim, botavam. E lousa, não tinha, não, o quadro, não, para escrever? Não, lousa não tinha. Não tinha, não. Era como a Manezinho falou, era em cima da mesa, para poder tomar lição ali, não era? Era, estavam os livros ali em cima da mesa, então... E quem já fazia a sua continha, eu escrevia na pedra, tinha aquela lousa, assim... Tipo uma... Um quadro, assim, né? Uma tábua, né? Uma tábua, do jeito de uma tábua, né? De uma tábua. Mas era a lousa mesmo, aquela pedra preta, não sabe? Eu sei. E aí, merenda não existia? Merenda não existia. A aula se dava pela manhã, até meio-dia, de manhã até meio-dia, né? É, tomava café cedo, ia comer de tarde já. Quem tinha condições, levava um pedaço de rapadura, né? Era, quem tinha mais condições, levava uma das rapaduras, um pão, né? Um pão, uma... Uma coisa. Uma fruta, né? Era. Era, era... Eu lembro dessa época também que eu passei por isso. Era muito difícil. Antigamente era difícil. Porque naquela época era considerada as professoras leigas, né? Era. E muita gente que hoje tem formação, e aí depois foi passando de pai para filho, e aí... Até chegar essa geração, foi começado com os leigos mesmo, né? Foi, foi. Eu lembro que meu professor era o professor Manuel, que era irmão do... Não sei se a senhora lembra, irmão do Adi, que era soldado. O professor Manuel. Lembro. Lembra do Manuel? Lembro. Então ele foi meu primeiro professor, lá na Laguna do Iricuri. E aí ficou só três meses, aí a gente tomou o gosto pela escola, né? Pelo jeito dele, né? E aí ele veio embora de agora, pai. Ele tem que estudar. E aí o pai se virou e fez uma casinha aqui para a gente, para botar na escola, e a gente agradece muito. E eu sempre lembro desse professor, né? E sempre que eu cito ele na minha sala de aula, porque o primeiro professor fica marcado, né? É. E aí quanto tempo a senhora deu aula mesmo, lá na fazenda? Na fazenda eu comecei em 50 e talvez eu me lembro. Mais ou menos aí uns 6 a 7 anos, né? Foi. Depois eu me casei em 50 e 8, eu dei aula até lá no centro de cima, de 50 e 4 a 58. Quando a senhora começou a dar aula, a senhora era de maior já? Ou era de menor? Já, eu já era. Já era de maior, né? Então é quem tomava conta do dinheiro mesmo que recebia. Se fosse de menor, quase não. Era. Aldeira e por acá. Mas esse dinheirinho já servia para ajudar dentro de casa, né? Para comprar uma roupa, né? É. Ajudar a comprar uma roupa para o irmão, né? Exatamente. Era isso. Era muito interessante. E aí esses alunos, tinha recreio? Não, não tinha recreio. Era direto? Direto. Naquele tempo era direto. Ninguém falava assim. Recreio assim só na rua, né? Na rua. E como era que a senhora recepcionava esses alunos assim quando eles chegavam lá na casa, né? Como era a recepção assim da professora? A recepção era só chegar, bom dia, bom dia. Bom dia, né? Bom dia. Depois faziam oração, né? Então, a gente... Não tomava bênção, não, os meninos? Não tomava bênção, não, alguns? Tomavam. Não tomavam bênção. Deixaram. Deixaram. Tomavam bênção, professora. Porque eles eram de menor, né? É, de menor. Bênção, dona Betinha. Eu tinha, acho que na primeira, eu tinha 17 anos. Aí chegava aqui, às vezes eu estava aqui na rua, vinha para a rua. Aí encontrava com eles. Aí eu chegava, encontrava eles, benção, benção para a pessoa. Aí as pessoas falavam assim, ah, eles tomam bênção, é? Depois da sua idade. Aí eu falava, para que eles estudam comigo, eu tenho respeito, né? Antigamente, os filhos, ou uma pessoa mais nova do que eu, tinha maior respeito, dava bênção mesmo, né? Era, exatamente. Eu pentei para a Lagoa do Icuri, ali, tomava bênção de todo mundo, bênção, bênção, e as pessoas tinham o maior prazer de dar aquela bênção, né? É. Hoje os filhos não fazem mais isso. os filhos da gente. Não dá mais bênção, levanta. É difícil. Na hora de deitar, não faz nem oração e nem dá bênção, né? Levanta de manhã, não olha nem para a cara dos pais. Eu conheço gente aqui que mora longe, e chega, e sai, eu tomo bênção dos pais. Não tomo bênção, é. Mas jorou, sei lá. Mudou, mudou totalmente. Antigamente, antigamente não era a dona Betinha, as pessoas, por exemplo, quando os mais velhos estavam conversando, um menino, o qual que eu não entrasse na conversa, não. Não. Se entrasse, o que é que acontecia? Apanhavam, né? É. Os pais ficavam quietos, né? Os meus, os meus eram assim, se eles chegassem, se a gente tivesse uma pessoa dali, outra de cá, conversando, eles falavam, eu passo, pode passar, dá licença. E o João da Cruz era o mais duro. Era o mais duro, né? O João da Cruz era o mais duro. Ele, para não pedir licença, ele, eu estava aqui, sentaram você aqui, ele, se era de passar aqui, ele rodeava por aqui. Rodeava por aqui. Por aí, passava. Era o jeito dele, né? Era o jeito dele. Agora, a senhora casou em 1958, né? E oito. Conheceu seu maroto onde? Por aqui mesmo? Como era? Ele era daqui, o seu maroto? Era, era daqui. Mas ele não morava muito na casa dos pais, não. Ele trabalhava por fora. Ele era vaqueiro. Era vaqueiro, né? Era vaqueiro. O povo chamavam ele, ele ficava assim, fazendo, aí vinha agora. No dia de feira, ele não faltava aqui na rua, não. Ele estava aqui na rua. Aí, no caso, conheceu ele, ou foi na festa de São João, ou foi na feira? Eu conhecia, assim, na feira, porque ele morava, a mãe dele morava perto, né? E ele, quando vinha dessas fazendas, um bem no Araçá, ele morou, não sei quantos anos no Araçá. Na guarita, ele morava. Sendo, sendo vaqueiro, né? Vaqueiro. Na guarita, a mesma coisa, demorou muito. Na guarita, ele fazia assim. Ele é mais velho do que eu, 11 anos. Aí, ele dizia assim, que tinha namorado com uma moça, era 20 anos. Eu digo, ele não casou. Eu não, porque eu estava esperando para você, porque você ainda estava pequena. Já começou com esse papo, hein? Para agradar, hein? Você ainda estava pequena, eu estava esperando. Sei lá, foi uma coisa mesmo bendita. No caso, ele ficou em pedido com a outra, esperando a outra. A outra. E aí, casaram aqui mesmo no Quijim, foi? Foi. Casaram aqui no Quijim mesmo? Foi. Quem foi o padre? De Pombal, parece. Como que era de Pombal, nesse dia? Foi um dia de segunda-feira, o casamento. Foi um dia de segunda-feira. Porque, geralmente, as pessoas... Eu lembro muito bem que, dia de segunda-feira, era um casamento atrás do outro, né? O pessoal deixava para casar mais na segunda-feira, né? Foi. E era uma coisa... Como ficou o casamento, assim? Era daquele jeito que o pessoal, assim, passei na procissão atrás. Nojo na frente e aquele povo atrás. Foi. Era daquele jeito, né? Foi. Eu lembro muito bem que tinha... Quando tinha um casamento, tinha um monte de gente andando para fazer aquelas procissões. Os nojos na frente. E não tinha como escapar, né? O povo ia levando. Pois era. Aí casou por aí. Casou, aí... Ele foi morar lá na... Aí mora... Na Lagoa da Ema. Na Lagoa da Ema, a casa da mãe dele. Ah, mas lá era a casa dos pais, né? Era a casa dos pais, era lá. Aí foi morar lá. Aí ele ainda estava morando na... No Araçá. Mas aí agora onde casou, aí ele não foi mais. O Araçá é município de Monte Santo, né? É de Euclida Cunha para lá. Ah, de Euclida Cunha, né? Quando acabou a escola lá, teve uma homenagem dos alunos? Sim. Foi. Aí eu falei para eles, naquele dia, naquela semana, que era para fazer uma festinha, assim, para deixar uma lembrança aí daquela escola que eu ia embora, foi quando eu... Aí... Diz que não podia, que não tinha com o que, não tinha... Aí eu falei assim, ó, eu dou uma ajuda para vocês. A gente compra carne, compra galinha e vai fazer para... E vocês... Fazer uma festinha. Fazer uma festinha. Não é festona, não, é uma festinha. Uma lembrança. É uma lembrança. Que eu vou deixar para vocês. Aí eu disse assim, que dava as coisas, a metade das coisas para fazer. As coisas para a festa, né? Para a festa. E aí a gente fazia. Não fazia bem, mas fazia uma aparência. Aí ele... Eu disse, olha, tem até umas poesias, vocês querendo recitar umas poesias, para as pessoas que vêm para aqui, para as pessoas que vêm para aqui, aí... Conseguiram fazer essas poesias, meninas? A gente ensinava assim, aqueles mais inteligentes, aprendiam. Aprendiu, né? Aprendiu, né? A gente passou o dia que era os vestes, né? Tirava os vestes, né? Aí eu disse, até eu vou recitar uma para vocês, para vocês verem. Como foi essa... Aí, quando foi no dia, eu disse, ah, não vou recitar mais, não. Não, a senhora falou, e a senhora tem que recitar, para a gente ver. Ah, já estava caindo fora também, né? A gente vai recitar, a gente vê como é que a senhora recita, faz, a gente faz também. E se não recitar também, nós não vamos, não. Eu digo, não, vamos. Mas está lembrada dessa poesia que a senhora recitou? Oi? Está lembrada da poesia? Eu lembro. Como foi? Deixa eu ver se, às vezes, assim, ela... Se passa, né? Passa, sim. Pode fazer olhando para a câmera. Ah, eu disse assim, olha, eu vou recitar uma poesia, o título é Joana Angélica, é uma mulher guerreira. Olha, tem ela aqui, ó. Oi? Joana Angélica. Ah, pois. Foi essa poesia que eu recitei. Joana Angélica, crianças, aprendendo em nossa história, Um fato, uma estragédia desumana e vil, Porém que surge de honra e glória a fronte branca da mulher baiana. Vou resumi-lo para vós. Um dia, ao reventar da independência a luta, Pela cidade ouviu-se a correria na soldadesca lusa e frene bruta. Queria sangue e ouro indescritível, era o seu ódio, o seu desbragamento. Fere, mata, depois ímpios terríveis, assalta e quebra as portas do convento. O convento da Lapa, nenhum santo, onde viviam dignas brasileiras, Como pomba do doce encanto, a festa cristã das inocentes freiras, Das maias de terror. Cairá morto o velho capelão para defendê-las, Nesta hora de pranto e desconforto. Meu Deus, meu Deus, o que seria delas? Madre Joana Angélica Abadeza, a samba porta que o machado abrira, Exclama erguendo a virginal cabeça e o braço firme numa santa ira. Ímpios, para trás, respeitai a morada das servas do Senhor. No mesmo instante, sombra morta de golpes traspassada, E a canalha cruel passa adiante. Pisando nobre coração sem vida, e a fronte branca resplandei virtude Da heróica marte, ó pátria querida, não esqueça jamais a juventude. Recordai sempre este brilhante exemplo de pureza, coragem e varonil, Sacrificai-vos defendendo o templo, o lar, a honra, o nome do Brasil. A dona Angélica que deu a sua vida pela independência da Bahia, né? Ela foi uma mulher guerreira, né? Quando chegou lá o soldado, ela disse, só se passar por cima do meu cadáver, né? E aí fizeram aquela maldade de matar ela. Era para defender o convento, ela deu a vida. Então, dona Betinha, com essa poesia, com essas belas palavras, A gente encerra o nosso vídeo de hoje. Quero agradecer a senhora por participar, topar fazer esse vídeo com a gente. Obrigada. Então, gente, esse foi mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, Incentiva os seus colegas, os seus amigos a se inscrever. Vamos engrandecer mais esse nosso canal, Um canal que trata do resgate. Nós fazemos algumas histórias assim por fora, entendeu? Alguns eventos, mas o foco principal é o resgate à história, Como nós acabamos de ouvir por dona Betinha. Uma belíssima história. E se ela tiver mais histórias para contar, Outro dia a gente volta aqui. Aí lembrar de mais alguma coisa. Ah, Lina, eu lembrei de mais alguma coisa, Eu quero fazer outro vídeo. A gente vem, tá bom? Tá bom, vou ver se lembro, né? Então, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.